Pelo irmão, tenho que entender Nem Jesus agradou a todos antes de morrer Moleque formado, sem vacundade, se esquele, sem criminologia Salto, mandalho, sabigo e tênis Mano entendo o seu sofrimento Você comem cada mar, quando você já faz ora por quem quer te enganar Eita porra, que cheiro de pacote, a amara Black Lego é tipo nota de cem, só é tra' lá o dedinho que ela vem Tenta só, agora não sou mal, ninguém muito pega no que não tem Muita gente que é pobre se pergunta, né, por que eu nasci pobre, tá ligado? Eu não, pelo contrário, eu mergulho, porque se eu não fosse pobre eu não ia dar o valor do jeito que eu fiz hoje, tá ligado? Muitas vezes eu não cheguei a gravar, entendeu? Eles peçam mais ainda a realidade da minha vida, da minha história. Então eu não sei o que significa tudo pra mim, tá ligado? Quando eu comecei, até o que eu sou hoje, tá ligado? É assim, ó. Quando comecei, passava mó dificuldade. Quando comecei, passava mó dificuldade. E lá em casa, era fora de realidade. É importante, eu sei, senti o gosto do veneno. Até meus três anos de idade, não tinha banheiro. E lá em casa, as paredes eram de madeira. Tanto como fosse agora, quando abri a gelatina. Não tinha nada pra comer, minha barriga vazia. Acho que posso conseguir, aguentar por mais algum dia. Mas amanhã eu vou pra escola. Como na lenda. Tá vendendo tudo, é difícil, mas a gente aguenta. Mas a fome não é nada, em relação a principal. Nunca entendi por que nunca tive a família normal. Minha mãe, meu pai trabalhando. Eu nem meu irmão na escola. Minha irmã mais velha, tava com o cara de mais rápido. Minha vida é foda, tudo ao contrário. Meu destino aconteceu, mas entreguei tudo isso. Mas longe deu, e hoje estou aqui. Passando adiante, cantando minha história. Pra quem gosta de funk. Muito obrigado, atenção de todos vocês. O resto dessa história, venho cantar outra vez. Eu sou vencedor na porra do bagulho. Eu sou banqueiro sim, e disso me orgulho. Lérgulo 3, a ciga que diz o preconceito. Quem não é médio, quem é, ganha o respeito. Minha história. Eu sou vencedor na porra do bagulho. Eu sou banqueiro sim, e disso me orgulho. Lérgulo 3, a ciga que diz o preconceito. Quem não é médio, quem é, ganha o respeito. E assim que vai essa minha história, tá ligado? Um pouco de quando comecei. Pai, te ser feliz mais feliz. Aprendi contigo, todas as palavras em mim. Nenhum e eternamente. Eu sou vencedor na porra do bagulho. Música 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 Manda um beijo para as autênticas e os autênticos, que fortaleceram a minha caminhada até hoje, tá ligado? E é por vocês que nós estamos onde nós estamos hoje. Muito obrigado de coração. Sem MC da Leste. Sem MC da Leste. Sem MC da Leste. Não adianta se crescer só pra tentar me intimidar. Pá, pá, rarará, rá, pá, pá, rarará, rá, nossa família tá unida e se moscavo atropelar. Pá, pá, rarará, rá, pá, pá, rarará, rá, 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 rá. A CIDADE NO BRASIL